Já chegaram, olha lá! Tá faltando um, cadê o Cabrino Teves? Quem sabe, parece que ele foi fazer um show, é isso? A ponte que... Cadê o Cabrino Teves? Foi lá a ponte que pariu! Foi tirado o emprego do diabo! Foi pro inferno! Tinha que ser você, você gosta de aparecer, não é? Eu não! Patrícia, eu vou dizer, a primeira vez que chegar atrasada, você vai voltar pra casa, tá bom? Aprenda a ser profissional! Eu estou aqui, é o Carlinhos que não está aqui! O Cabrino Teves, já sei, ele falou que não vinha hoje, que ele tinha um show, chama aí a... O Ratinho está gravando, chama aquela moça, ela caipira, vai, chama aquela caipira! Ah, chegou ela! Vai pra lá, vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai, aí chegou a... Ai, pegaram ela! Não, o senhor chamou, o senhor chamou eu! E vai pra lá, senta lá! E essa aí, ela é bailarina, mudou! É, eu sou a palma da minha! Bailarina mudou, olha só! Oba! Ela mudou! Mas continua, continua mesmo, olha só! Continua mesmo! É Milene... O nome dela como é que é? É Milene! É, favorou! Não é Milena, não é Milene! Milene! Ô Milene! Isso mesmo! Você está trabalhando com o Ratinho agora? Eu estou, favorando lá no Ratinho, todo dia! Todo dia! Mas, ô Milene, você sabe como é que é este programa? Ah, eu sei, eu sou pau pra toda obra, né Silvio? Trabalhei bastante nas danças, fazia até de cena, aí tudo que precisar, você pode contar comigo! Mas Milene, você não era uma dançarina do programa? Então, eu dançava ali, aí comecei pra morar lá, lendo os e-mails, né? Porque o senhor falou que eu era muito gordinha, né? Aí eu falei, ah, melhor ler os e-mails do Ratinho, então, lá! Mas, ô Milene, como é que você trabalhando aqui como dançarina, o Ratinho foi descobrir você? De que jeito? Então, um dia lá, eu estava passando lá pra dançar com as Ratinhas, aí ele falou, ô, vai ler meus e-mails aqui, aí eu comecei a ler os e-mails dele lá, aí ele falou, ó, lê todo dia agora, quero que você seja a minha secretária. Aí minha mãe falou, ó, pra ser secretária, não pode usar essas roupinhas curtas, não! Tem que vestir roupa de secretária, pôr o cabelo preso pra não atrapalhar as vistas, e aí deu certo lá! Mas, ô Flor, você que sabe das coisas que você consegue ver, das entrelinhas... Todas! O que você acha que houve entre ela e o Ratinho? Pois é, Silvio! Você não quis que ela apavorasse aqui, ela foi apavoralada, né? Foi apavoralá! Porque ela apavorou, você não sabe que ela apavorou? Não, o que é apavorar? Depende! É que você não apavora mais, né, Silvio? Faz tempo que você não apavora! O Ratinho tá apavorando pra caramba! O Ratinho dizem que é apavorado! Eu quero saber o seguinte, você tem alguma coisa a ver com a minha vida? Não, é que eu sou muito... eu te conheço há muito tempo, então eu sei tudo... É, eu sei, você veio também nas caravelas do Pedro Álvares Cabral, eu também sei disso! Eu cheguei depois! Eu cheguei depois de você, você veio antes, Silvio! Você sabe que depois que você entrou nesse time de amalucados, teve alguém aí que ficou com muitos ciúmes e demonstra essa ciumeira quando fala na televisão? Totalmente! Olha, eu fui até na igreja, peguei uma fitinha ungida pra me proteger! Porque ela tem a casa de macumba, ela fez um voodoo meu com cabelo loiro e tudo! Não deixo nem cair um fio de cabelo perto da Lívia! Eu não falei quem era, eu falei que os telespectadores estão mandando e-mails dizendo que alguém, alguém no meio de vocês está com ciúmes da flor! A Ellen é minha amiga! Quem será? Ela é linda! Eu não estou no meio, eu estou nas pontas, então você já me tira dessa! Você acha que é a Patrícia que chega atrasada? Não, a Patrícia não, a Patrícia não! A Patrícia, gente, ela está me conhecendo de novo agora, né Silvio? Ela não te conhecia? Não, ela me conhecia quando ela era muito pequenininha! Mas, o Flor, passamos uma coisa, se alguém convidar você e a Patrícia pra fazer DNA, não concorde! Não, não, todo mundo já sabe que foi você que me fez, não é mais segredo, Silvio! Eu que fiz você? Fez, me fez! Meu Deus do céu! Olha essa coisa de fazeção de cá e fazeção de lá, Cici! Hoje eu estou aqui pra reivindicar o meu direito! Eu quero saber como o senhor permite que uma matéria dessa saia! Se eu estou aqui, eu quero minha parte do testamento! Todas as mulheres do patrão? Mas o que é isso? Pera aí, deixa eu ver quais são! Olha essa passaria! Deixa eu ver quais são! Tem uma chamada Lívia Andrade, não é de jogar fora, não! Bom, a Ellen Gansaroli eu já cansei de pedir, mas ela não dá! A Maísa, a Maísa, deixa eu ver, a Maísa, ela falou que só quando ela tiver 22 anos que ela vai começar a olhar pra mim com mais carinho! A Eliana já foi meu cacho há muito tempo! Deixa eu ver a outra! Deixa eu ver a outra quem é! Cíntia Benini, desde a casa dos artistas que ela já viu tudo! E a Raquel Scherazade, não! Essa aí não é paraíba! A Mulher Baixo! Tudo que eu já falei pra ela, não colou! Olha, eu quero ver o seguinte! Faltou uma aí, Silvia! Pera aí! Uma entra de filha, a outra entra de amante, eu levo a fama sem deitar na cama, então eu quero o meu nome no testamento! De mulher, né? As Mulheres do Patrão! Eu não deitei na cama e estou levando a fama, eu quero saber o que vai me restar! Me diz uma coisa, você falou pra mim que mesmo que você escrevesse um livro, você não teria a coragem de me colocar no livro! Falou, falou! Não falou? Falou! Não falou? Falou! Não falou? Falou! Não falou, Helen? Falou! Não falou! Essa aí não sabe! Falou! Não falou, Patrícia? Não lembro dessa! Ela falou! Mesmo que ela escreva um livro, ela não vai colocar... Jamais! Jamais! O meu nome! Ainda bem, vai! Ainda bem! É o que aconteceu entre vocês, não pode entrar no livro, né? Mas, ô Flor, você acha que ela teve só uma pessoa além do marido dela? Ah! Ela já teve mais alguém! Imagina, Bih! O currículo dela já passou pra todo mundo! Quem? O currículo dela já passou pra todo mundo antes dela vir pro SBT! Todo mundo pegou no currículo dela! Não, eu sei! Ela é uma mulher dada! Dada? Dada! Não, você sabe aquele nosso colega, aquele antigo também, que veio na caravana do Pedro? E que emprestou a caneta pro Pedro? Mas você sabe que ele anda dizendo que... Já! 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 Olha! Fora a torcida toda do Corinthians... Já! Sempre que ele... Na verdade, eu ficava brincando com o malandro, mas quando passava alguém, ele falava não. Aí quando passava alguém, ele falava não. Aí passava outra, não. Aí passava outra, já! Quando essa passou, ele falou já, já, já! Já, 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 já! Já, já, já! Ele já tentou ser faz muito tempo, porque quando eu passei por lá, já não subia mais. A pipa subiu, já... Já era. É muito... Ah, mas ele tentou? Não dava mais tempo, Silvio. Mas ele tentou? Ele já tava velhinho. O malandrinho tentou? A única bengala que ele segurava era aquela de apoiar mesmo. Tá bom. Ô, Flor, agora vamos começar o programa, porque eu quero dar uma boa oportunidade pra essa menina que era bailarina e agora... Ela agora tá bailando com o Ratinho. Ai, não sei o que eu tô falando aqui, não. Nós começamos dançando aqui, Silvio, na sua mão. Eu, ela... Nossa! Você também dançou. Eu não dancei na mão de ninguém, não! Nós somos chique, nós dançamos na mão do Silvio. Eu não sou mulher de dançar na mão de homem nenhum, filho. Do malandro, filho. Ah, tá bom. Seu Silvio, o que que você... Eu tô contente aqui, vou querer agradecer ao senhor também, que tá no mesmo time. Eu tô me sentindo um sultão no meio desse areia aqui, dessas gostosas. Verdade, verdade. Um caramba, suas derrubadas. Um único, por exemplo. Olivia, deixa eu ver o que que tá escrito aí na sua blusa. Deixa eu ver. Ah, eu não sei, porque eu não... Não precisa se mostrar, não. Ela faz questão de se mostrar. Ué, mas tem que ser mais complexo. Eu não li... Fetiche? Alguma coisa de paixão. Fetiche, fêmea e paixão, quer dizer, suíte, né? Você é doce... Ah, é um doce fetiche... Doce fetiche e apaixonada. Apaixonada por... Sapato, eu adoro, Silvio! Apaixonada por mulher? Não, apaixonada por sapatos. É. Ah, por sapato. Mulheres são apaixonadas, sapato é um fetiche. Olha, hoje, você sabe que eu tô falando sério, eu não tô brincando agora, eu tô falando sério. Hoje você está bonita, tá combinando direitinho a blusa amarela com o sapato amarelo, tá emagrecendo, tá emagrecendo, tá ficando um pouquinho mais apetitosa. Uuuu! Apetitosa! Uuuu! Oi, Silvio, você gosta de comer plástico? Por quê, hein? É só silicone, filho, silicone aqui, silicone lá, silicone em tudo. Ela fez tudo isso? Pois é. Uuuu! Tem na panturrilha, aquilo lá é silicone, não é samba, não. Mas é melhor pegar em alguma coisa silica do que comer luz, né? Ninguém quer comer luz. Silvio, é melhor um burrachão daquele do que um canhão dele, meu filho. Fica quieto aí, ô Serguém. Não, ô Milene, Milena, Milena, Milene. Milene, você sabe como é que é o programa? Ai, mais ou menos, tava passando ali. Escreve aí, vai, escreve aí. Eles falam muita besteira aqui, viu? Escreve aí, vai. Não gosto dessa coisa. É, barriga, uma palavra só. Barriga o quê? Escrevam, quem sabe. Ah, tá bom. Quem sabe, barriga, vai pra lá você, vai pra lá você, vai pra lá você. Barriga, vamos lá quem ganha, vamos ver quem vai ganhar. Barriga, barriga, deixa eu ver o que elas vão dizer aqui. Barriga, barriga, fala você, barriga. Barriga, gorda. Gorda, fala pra fora, mulher. Barriga. Gorda. Mais alto. Gorda. Barriga. Esbelta. Esbelta, barriga. Magra. Magra, barriga. Feia. Feia, ninguém vai ganhar nada aqui, pessoal. Deixa eu ver que barriga elas pensaram. Patrícia, qual é a sua barriga? Barriga d'água. Barriga d'água, santa, amém. Só tem, pode vaiar, pode vaiar. Já comecei alguém, né? Milena, qual é a sua barriga? Aluguel. Barriga d'água. É uma palavra só. É, aluguel é uma palavra, seu Silvio. Mas é uma palavra, não é D, aluguel. É, aluguel, seu barriga é coberva aluguel lá na Chaves, né? Mas é burra, 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 burra. Como é que pode ser tão burra? Eu falo uma palavra só, ela coloca D. É barriga. Eu não pus o D, não, é só aluguel, pus. Ela é emganzarólica, barriga ou o quê? Sarada. A barriga é sarada, nunca ouvi falar nisso. Livi Andrade, barriga ou o quê? Barriga cervejeira. Sim, caramba, só tem besteira. Flor, meu amor, barriga ou o quê? Uma que o Carlinhos Zaguiar nunca vai ter, tanquinho. Tanquinho. Você nunca ouviu falar no termo tanquinho? Carlinhos Zaguiar, que barriga se arrumou? Igual da flor gorda. Aê, quem falou gorda? Aê, muito bem, muito bem. Isso é difícil, essa turma aí. Três aviõezinhos para o auditor. Ninguém acerta nada, não é possível. Escrevam com uma palavra só. É o sobrenome, sobrenome do Jacinto. Escrevam, Jacinto, uma palavra só. Jacinto. Vamos lá, Jacinto, quem sabe? Vai para lá você, Francine, quem sabe? Vai para lá você também. Vem você para cá, vem você. Vem, 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 Glória. Vem, vem, está chegando. Vem, ela diz, mas já demora um bocado. Vem para cá, Glória. Cuidado aí, não vai cair. Vem, vem para cá, Glória. Vem para cá, fica aqui, quero ver se você vai saber mesmo. Vamos lá, é uma palavra só, como se fosse um sobrenome. Jacinto. Figueira Júnior. Jacinto. Figueira Júnior. Figueira Júnior, que Deus o tenha. Jacinto. Dor. Dor. Jacinto. Pinto. Jacinto Pinto. Jacinto. Muito. Jacinto muito. Deixa eu ver o que é que vocês vão escrever. Liviandrade, Jacinto o quê? Jacinto cócega. Jacinto cócega. Flor, Jacinto o quê? Jacinto Pinto. Jacinto Pinto. Quem falou Jacinto Pinto? Aí, Fernanda ganhou 50. Carlinhos, Jacinto o quê? Jacinto Figueira, paga para ela. Jacinto Figueira. Fica aí. Ela já vai embora. Patrícia, Jacinto o quê? Jacinto Pinto. Outro Pinto ganhou mais 50. Milene, Jacinto o quê? Fome. Que hora que eu recreio? Jacinto Fome. Ela em Gonzalez, já sinto o quê? Dor. Já sinto dor. Só dor. Falou dor? Então ganhou mais. Aí, só um aviãozinho para o auditório. Só um aviãozinho. Deixa eu ver. Agora, escrevam com apenas uma palavra. Homem. Homem o quê? Quem sabe? Homem. Vai para lá, Flaviana. Vai para lá. Vai para lá, Terezinha. Vai para lá. Vai para lá, Daiane. Vai para lá também, você, Inês. Vai para lá. Homem, 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 homem. Vamos ver que homem vocês arrumaram. Homem? Safado. Homem safado. Bonito. Homem bonito. Corno. Homem corno. Homem? Feio. Homem feio. Deixa eu ver o que homem que vai aparecer lá. Flor, qual é o seu homem? Me inspirei em você, Silvio. Homem com dor. Com dor. Aquele pássaro com dor aqui, com dor ali, com dor agachado. E você tem dor na língua. É, Carlinhos Albiar, homem. Homem viado. Eu queria... Patrícia, que homem. Homem bonito. Quem falou bonito, ninguém falou. Aí, homem bonito. Mirene, homem. Oba, lobisomem. Homem? É. Mas que lobisomem? Homem peludo, homem peludo. Ellen Gansarori, que homem. Bonito, é claro. Lívia, que homem você falou? Homem fanta. Homem fanta. Aquele que o dedo levanta. Flor. Que homem você falou? Já falei, nossa. Já falou? Homem com dor. Então, dois aviõezinhos para o auditório, só dois. O primeiro. E o segundo aviãozinho. Aí, o segundo. Completem com apenas uma palavra. Vamos ver quem vai ganhar os 50 reais. Aluno. Aluno o quê? Vamos lá. Aluno. Quem sabe completar aluno. Quem sabe completar aluno. Vai para lá, Thalita. Vai para lá. Vai para lá, Lilian. Vai para lá, você também, de cabelo comprido. Vai para lá, Tionice. Vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar os 50 reais. Vamos ver. É aluno. Inteligente. Inteligente. Aluno. Bagunceiro. Aluno bagunceiro. Aluno. Aplicado. Aluno aplicado. Estudioso. Aluno estudioso. Legal, hein? Vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar os 50. Vamos começar com a Lívia Andrade. Aluno. Prendado. Prendado. Flor. Aluno. Carlinhos Aguiar. Pestinha. Pestinha. Carlinhos Aguiar. Bagunceiro. Quem falou bagunceiro? Quem fala? Aê, bagunceiro. Muito bem. Patrícia. Aplicado. Quem falou aplicado? Aê. Milene, que aluno? Piolhento. Piolhento. Elin Gansarori, que aluno? Aluno inteligente. Quem falou inteligente? Aê. Muito bem, muito bem. Só um aviãozinho para o auditório. Só um, só um. Agora escrevam. Com apenas uma palavra, escrevam. Risada. Uma palavra só. Quem sabe? Risada. 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 Dalva, vem para cá. Dalva, vem para cá. Você também. Vem para cá. Você. Vem para cá, Elisete. Vamos ver que risada vocês vão arrumar. Vamos lá. Risada. Risada feliz. Legal. Risada. Engraçada. Ótimo. Risada. Gostosa. Risada. Forçada. Vamos ver se vocês ganham 50 reais. Flor, que risada você escolheu? Ai, eu sempre dou. Gostosa. Quem falou gostosa? Aê, Ana Cláudia. Carlinhos da Guiar, que risada você escolheu? Esculaçada. Esculaçada. Patrícia, que risada você escolheu? Risada engraçada. Quem falou engraçada? Você. Aê, muito bem. Vamos ver qual é a próxima risada. Milene, que risada você escolheu? A minha, ragainhada. Ellen Gandaroli, que risada. Engraçada. Quem falou engraçada? Aê, mais 50. É, Lívia Andrade, que risada. Risada frouxa. Frouxa. Então, só um aviãozinho para o auditório, só um. Aê, completem. Completem com apenas uma palavra. Vamos lá. Domingo, uma palavra só. Domingo o quê? Quem vai falar? Domingo o quê? Vai pra lá, Gabete. Vai pra lá. Vai pra lá, Tânia. Adriana, vai pra lá. Vai pra lá. Quem vai? Vai pra lá também você. Vamos lá. Vamos lá. Domingo, Domingo. Adriana, Domingo, o quê? Legal. Legal. Domingo? Especial. Especial. Domingo? Feliz. Feliz Domingo? Domingo, espetacular. Espetacular. Vamos ver quem vai ganhar os 50. Carlinhos Aguiar, que domingo você escolheu? Domingo legal. Legal. Quem falou legal? Adriana ganhou 50. Patrícia, que domingo? Domingo legal. Legal também, ganhou mais 50. Milene, que domingo? Domingo, solar. Solar. Ellen Gazzaroli, que domingo? Especial. Quem falou especial? Aê. Lívia Andrade, que domingo? Admirável. Admirável. Flor, que domingo? Domingo, é domingo. Programa Silvio Santos. Domingo feliz. Feliz. Quem falou feliz? Você falou. Aê. Dois aviõezinhos para o auditório. Vamos lá. O primeiro. E o segundo aviãozinho. Aí o segundo. Agora, vamos lá. O Silvio Santos está curioso para conhecer o novo namorado da Patrícia. Patrícia, mas ela não quer apresentar o amor dela, porque tem medo de que o Silvio ache o rapaz um, o que? Quem sabe um? Vai pra lá. Vai pra lá um. Vai pra lá. Vai pra lá também você. O Silvio Santos está curioso para conhecer o novo namorado da Patrícia. Mas ela não quer apresentar o amor dela, porque ela tem medo que o Silvio Santos ache o rapaz um? Feio. Um feio. Veado. Um veado. Tribufu. Um? Tribufu. Um tribufu. Bonitão. Um bonitão. Deixa eu ver agora o que dizem. O que dizem. Milene. Opa. O que você colocou aí? Boi. Um boi. Eu moro na terra do boi e falou. Boi. É. Ellen Gansalori já escreveu? Fala. Um homem insensível. Insensível. Lívia Andrade, homem? Um playboyzinho. Um playboyzinho. Flor, homem? Você tem pavor que seja o Noia. Sabe o que é o Noia? Aquele que... Porque ela é brava. Ela é brava, gente. Ela é poderosa, é bonita. Então não é qualquer um que pode namorar com ela. Ela não pode pensar. Que é ela que manda. Aí tem que ser assim. Ô, seu Silvio, tá ligado, mano? Vou levar sua filha a sair. O Noia. Não pode ter sério pro Carlos, entendeu? Você tem pavor disso. Carlos, aqui é o Homem e o Guê. Homem interesseiro. Interesseiro pelo baú, pela televisão, pelo Zekiti, por tudo. Matrícia, Homem e o Guê. Eu só não apresento porque eu tenho medo que você espante ele. Aí, quem ganhou? Quem ganhou? Ninguém? Quatro aviõezinhos para o Audi. O segundo. O terceiro. O quarto. Aê! A Ellen Ganzaroli, se precisasse de dinheiro, ela poderia vender um pouco da sua... O quê? Escrevam. Escrevam. Quem sabe, quem sabe. Vai você pra lá, vai você também pra lá. Vai você pra lá e vai você pra lá. Vamos lá. A Ellen Ganzaroli, se precisasse de dinheiro, ela poderia vender um pouco da sua... Mesada. Da sua mesada. É isso? Nada. Vender um pouco da sua mesada. Você? Não, não. Não, não. Não, não. Vamos ver o que dizem os colegas dela. Vamos ver. Lívia Andrade, ela poderia vender um pouco da sua... Boiada. Boiada, boiada. Flor, ela poderia vender um pouco da sua... Coleção de cílios, Silvio, que aquele olhão lá é só cílios. Carlinhos, ela poderia vender um pouco da sua... Periquita. Patrícia, ela poderia vender um pouco da sua... O quê? Boa vontade dela. Da sua boa vontade. Milene, ela poderia vender um pouco da sua... Mãe. Mãe. A mãe dela é muito trabalhadeira e trabalha na zona norte de São Paulo. É, Ellen Ganzaroli. Você poderia vender um pouco da sua, o quê? Dos meus cabelos, da minha cabeleira, que hoje dá dinheiro. Da sua cabeleira. Ninguém ganhou? Ninguém ganhou, ninguém ganhou, ninguém ganhou. Vamos lá, quem quer o aviãozinho? Quem quer mais o aviãozinho? Quem quer mais o aviãozinho? Agora, vamos lá, quero ver, quero ver a Lívia Andrade. Agora que está fazendo novela, ela pensa que é a Pontinhos do Brasil. Ela pensa que é a Pontinhos do Brasil. Vai pra lá, vai pra lá, vai você pra lá. Vai você, Cristiane. Vai você, Tainá. Não, Tainá, vai você. A Lívia Andrade, agora que está fazendo novela, ela pensa que é a Pontinhos do Brasil. Há o quê? A Poderosa. A Poderosa do Brasil, a Poderosa do Brasil, a o quê? A mais gostosa. A mais gostosa do Brasil, a o quê? A Bonitona. A Bonitona do Brasil. A mais linda do Brasil. Vamos ver o que dizem os colegas dela, vamos ver. Flor, a Lívia Andrade, agora que está fazendo novela, ela pensa que é a Pontinhos... A mais gostosa do Brasil, cheguei. A gostosa do Brasil, alguém falou gostosa, você falou, aí. Agora, Carlinhos Aguiar, ela pensa que é a mais o quê? Ela se sente a Regina Duarte. Ela quer ser a nova namoradinha do Brasil. Muito bem. Patrícia, ela pensa que é o quê? A queridinha do patrão. Aí, Milene, ela pensa que é o quê? A Bambambam. A Bambambam, a Bambambam do Brasil. Ellen Gansaroli, ela pensa que é o quê? A melhor atriz do Brasil. A melhor atriz do Brasil. Lívia Andrade, você pensa que você, agora que está fazendo novela, é o quê? Estou me achando a estrela. A estrela do Brasil, ninguém ganhou. Estou me achando. Ninguém ganhou quatro aviõezinhos para o auditório. Primeiro, o segundo. Aê! O terceiro. Aê! Ninguém ganhou o quarto. Aê! É de cem. Aê! Completem, completem. A Flor já ganhou muitos prêmios da televisão. Agora que ela está no jogo dos pontinhos, os internautas deram a ela o título de rainha do quê? Quem sabe vai para lá, Andressa. Vai para lá você, Fabiana. Vai para lá. Vai para lá, Samara. Vai para lá, Talita. A Flor já ganhou muitos prêmios na televisão. Agora que ela está no jogo dos pontinhos, os internautas deram a ela o título de rainha do quê? Baile funk. Rainha do baile funk. De quê? Do baile funk. A rainha do baile funk. E você? Da televisão. Rainha da televisão. Você? Da mandioca. Rainha da mandioca. Você? Rainha do balacobaco. Rainha do balacobaco. Vamos ver o que dizem os colegas dela. Vamos ver. Carlinhos Aguiar, os internautas deram a ela o título de rainha? Rainha da gordura, o verdadeiro canhão. Patrícia, rainha de quem? Rainha da gordura. Rainha da... Milene, rainha de quem? Virgem. Rainha... É. Ellen Granjaro, de que rainha? Da televisão. Da televisão. Quem falou da televisão? Aê, muito bem, muito bem. Lívia Andrade, rainha de quem? Rainha da sucata. Rainha da sucata. Flor, você é rainha de quem? Obviamente da televisão. Da televisão. Quem ganhou mais 50? Aí, dois aviõezinhos para o auditório agora. O primeiro. Aí. O segundo aviãozinho, o segundo aviãozinho. Aí, muito bem. Vamos ver agora. Vamos ver agora quem é que eu vou chamar no auditório, que essa aí não é fácil, hein? O Carlinhos Aguiar. Eu. Chegou em casa com mancha de batom na camisa. Ui. Qual foi a explicação que ele deu para a mulher dele quando ela perguntou que mancha é essa? Quem sabe responder? Quem sabe, Daniela? Vai para lá. Sabe? Quem sabe responder? Vai para lá, Francine. Vai para lá. Quem sabe? Quem sabe, Maria? Vai para lá. Quero ver se você sabe responder. É, Joana. Vem para cá, Joana. O Carlinhos Aguiar chegou em casa com mancha de batom na camisa. Qual foi a explicação que ele deu para a mulher dele quando ela perguntou que mancha é essa? Qual foi a explicação? Um beijo de uma amiga. Um beijo de uma amiga. Amiga. Um beijo de uma amiga.